Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 9 de maio, quinta-feira, o tema do nosso programa é Despedida com Sabor de Esperança. É Jesus que vai fazendo a despedida dos seus apóstolos. No próximo domingo celebraremos a ascensão do Senhor, a volta de Jesus ao Pai. Que a bênção divina acompanhe e sustente nossos trabalhos deste dia e que eles sejam motivo de louvor e alegria. No Evangelho de hoje, João, no capítulo 16, versículos 16 a 20, Jesus se despede abertamente dos discípulos. Um pouco de tempo e não mais me vereis. E mais um pouco e me vereis de novo. Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus quer conformar e animar os discípulos. É chegada a hora, o tempo da paixão, em que ele será afastado do convívio com os seus. O noivo lhe será tirado e, então, eles jejuarão. Mas será por um pequeno tempo e, logo, eles se alegrarão com a ressurreição. A presença de Jesus é importante para a fé da igreja. Durante a vida terrena, sua presença física dava segurança aos discípulos. Após a ressurreição e a ascensão, Jesus não nos abandona. A sua presença torna-se uma presença espiritual mais profunda e mais universal. Ele está presente entre nós. Se antes essa presença era essencial para a fé, agora ela só pode ser percebida e reconhecida pela fé e na ação do Espírito Santo. Vou para o Pai, assim de Jesus, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei para vós, junto do Pai, o Parácrito, o Defensor. A promessa que voltará e que mandará o Espírito Santo transforma a dor e a tristeza da despedida em esperança e numa alegria que o mundo não nos pode dar e nem sequer compreender. É a alegria que nasce da participação na vida da Santíssima Trindade. A comunidade irá enfrentar situações difíceis, como a ausência de Jesus e também as perseguições, por causa dele, por causa do seu seguimento. Mas não ficará desamparada. Não, não. Ela terá a força do Espírito, pois em Jesus se manifesta uma nova promessa. A certeza da promessa do Cristo ressuscitado animou a comunidade primitiva e também nos anima até os dias de hoje. Quantas pessoas sentem-se animadas a viver o Evangelho, a superar as dificuldades, por causa dessa certeza. O Cristo ressuscitado está entre nós. A esperança pascal nos leva a entender que os sofrimentos, as lutas e a própria morte corporal a que estamos sujeitos pelo pecado não são definitivos nem é a meta última da existência humana. Redimidos pela morte de Cristo, caminhamos rumo à vida eterna. Somos peregrinos neste mundo, acreditando na vida eterna, iluminados pela luz do Espírito Santo, vivenciando a palavra, caminhando na presença de Cristo ressuscitado, somos romeiros para a casa do Pai. Nossa vida e a vida da igreja, apesar das dificuldades, devem ser vividas na perspectiva da esperança da Páscoa e da ressurreição. Não somos da morte, nem caminhamos para a morte, mas caminhamos para a vida. Sabemos que vamos passar pela morte física, ela é certa, é uma verdade que não tem como negar, mas também pela fé acreditamos na vitória, na Páscoa e ressurreição. O Senhor ressuscitado nos ilumine e nos ajude a prosseguirmos cheios de fé, de esperança, de amor. Amigo irmão, amiga irmã, o nosso programa está chegando ao final, espero poder encontrar-me com cada um de vocês novamente no próximo programa. Fiquem com a paz e a benção do Senhor. Ó Deus, que a vossa benção frutifique em vossos fiéis e os disponha a todo progresso espiritual, para que sejam sustentados em suas ações pela força do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.